É muito importante o quadro que a gente inventou, Crack Raiz, pra mostrar no YouTube aqui a valorização de vocês. Mas o Crack Raiz aí, primeiro obrigado a vocês todos. Pode mandar, não só gols, tá? Pode mandar também as palestras, vocês chegando na comunidade, qual é a sua comunidade. Quem sabe no final do ano a gente não pode trazer um monte de gente pra gente fazer um bate-papo aqui entre vocês todos. Vamos lá, Bosco. Cara, como eles mandam gol de falta, não? Olha o golaço do cara, velho. Pareu. A gente tem tantos gols de falta na Várzea, que é uma coisa impressionante. E eles não treinam todos os dias. Só que eles são tão mais... Olha, dá uma olhada, ó. Olha a batida do cara no canto do goleiro. Eles são tão mais dedicados, eles têm muito mais técnica que os caras que jogam hoje. Olha quantos gols na Várzea tem de bola parada. Dá uma olhada, ó. Acho que talvez porque eu tenha sido um baita batador de faltas, todo mundo quer mandar as bolas paradas pra gente, certo? Mas dá uma olhada a batida do lateral esquerdo. Olha onde ele foi lá. Olha a bola que ele meteu. Dá uma olhada, ó. Ele vai e bate pro gol. Né, o anterior. Olha, dois gols de falta. Há quanto tempo nós não temos gols de falta? E aí, esses caras... É talento dos caras, né? Aí tá... Aí, ó. Nossa, mandou o chapéu. Vai tomar porrada, hein? Não vai, não? Ah, coitado do cara, velho. Não, mas aí o menino, você vê que ele foi educado, cara. Ele não meteu porrada em ninguém, ó. O número 7 não poderia... Não, mas não. Mas ele tentou chutar bola. Aí ele vai, aí toma uma caneta. Não, essa foi muita habilidade. Assim, eu gosto disso. Eu gosto disso. Tem gente que acha que isso não é legal. Ah, eu acho no... Ah, eu vi isso aí. Tá louco. Aí, ó. Brincadeira, habilidade? Que que é isso? Isso aí eu treinava com essas bolinhas de tênis no Guarani, ó. Um... Olha lá, com a coxa, direita. E aí mete de direita. É a habilidade do jogador, velho. Esse cara aí... Monstro. Aí, vamos lá. Aí, meteu. Dificu... Será que vai dar bicicleta? Que pariu, que golaço. Você viu o que eu falei? Será que ele vai dar de bicicleta? Porque ele já levanta a bola. Deu de cabeça e deu a bicicleta bonita. Número 59. Que golaço. Como a gente não vê isso no... Cara, eu acho que o Internacional fez um gol de bicicleta outro dia, não foi? O Internacional do 6x1 lá. Acho que alguém fez gol de bicicleta, que é legal pra caramba. Mas é... Aí, ó. Molecadinha, ó. Meteu de letra lá. Gol de letra. Esse é gol de letra. Esses meninos aí é que podem jogar futebol, cara. É porque da fase que nós estamos aí, que não pode aglomerar nada, né? Nós estamos jogando, ó lá. Ó o canhoto, ó. Medeu de brulho, veio, deu o tapa. Aí o Câmara perdeu toda a mente por causa da goiabeira. A goiabeira estava na frente. Dominou. Colocou por cima. Pô, golaço. E ainda o zagueiro tentou pegar a bola com a mão, tá vendo, ó? O zagueirão foi cobrir o goleiro, ó. Ó. Golaço, gol bonito, gol de craque. Gol raiz, né? Mata no pau e mete pra dentro. Gol raiz. Aí, ó. Batida, ó. Olha só, cara. Tudo bem que eu acho que o goleiro aí falhou, né? Porque a bola foi no meio do gol, né? Mas a batida foi forte, ó. Olha como a bola cai, ó. Os caras não têm isso hoje, cara. Olha, de falta de novo, ó. Já foram três de falta. Vamos ver se aí, ó. Senhorzinho fica lá na frente da barreira. Vem. Aí, ó. E tem um cara ali na barreira ainda, ó. Fazendo ali, ele não consegue. Golaço, cara. Ó. Pelo amor de Deus, cara. A verdade é assim. Esse pessoal hoje tem muito mais condições técnicas do que os jogadores de hoje. Um abraço pra vocês tudo aí. Obrigado.